e aí pessoal beleza trazendo aí mais um vídeo de unboxing para o canal jogo que chegou hoje pra mim da nash games outro outro game que eu compro é nash games pelo mercado livre é um excelente vendedor que vale a pena vocês comprarem aí se vocês quiserem eu deixo o link aí embaixo é do quem tem o xbox 160 não é que ele só vendo jogos de xbox 360 um box de hoje é do joguinhos arcades do xbox né a xbox arcade 5 joguinhos arcades e umas demos que eu já abri e já olhei 5 joguinhos e umas demos aí tem um vídeo mostrando o xbox live mostrando a introdução do xbox naquela época né um jogo de 2008 mostrando 2008 sim praticamente mostrando o xbox 160 nesse vídeo né que tem nesse jogo e só abrindo aqui pra vocês como da outra vez ele mandou nesse saquinho assim ó só para que como todos sabem para não vir solto para não arranhar né olha só o jogo tá bem perfeito estado nash games aí muito bom recomendo joguinho é bem simples né e é um rapidão box aqui só para mostrar pra vocês é isso ficar aquela coisa né não vem manual é só os jogos mesmo que interessa com ele só eu aproveitei esse vídeo para mostrar esse esse jogo novo né que eu adquiri e falar um pouco do do meu console também né é eu tô com um console meu console de xbox um console de 4gb né eu recentemente comprei um hd pra ele falta só chegar e estarei comprando uma tv de led full hd de 24 polegadas para melhorar a qualidade de jogo pra mim e a qualidade de captura dessa câmera aqui para os vídeos do canal né e e só fala isso mesmo nem pra vocês e vou trazendo aí sempre jogos aí para vocês um jogo sempre vou tentar trazer vídeos desse jogo entrar tentar trazer de outros jogos também relembrar clássicos aí do playstation 2 também e queria esclarecer aí um um vídeo que eu coloquei lá atrás foi bem no comecinho do canal falando aí dos meus consoles assim meus é meu coração de consoles e os jogos que vão marcar a minha vida peço desculpas a todos vocês a quem é a quem é é quem tem um console da sony né quem tem um console da sony é que o pressão 3 o pressão 2 que eu acho que puxei muita sardinha para o xbox 360 né eu bem dizer perdi pouca cabeça naquele vídeo mas peço desculpa a todos que tem o pressão 3 eu não fui a minha intenção de puxar sardinha mais para o xbox do que o pressão puxar mais do que o pressão 3 vencer ambos os consoles são excelentes consoles e peço desculpas a todos que tem o pressão 3 né que eu falei naquele vídeo eu falei bobeira e só para esclarecer eu aproveitei esse vídeo para esclarecer e mostrar é a um box em desse jogo mais atual que eu adquiri né esperem vídeo dele aí com coisa comentem espero que vocês tenham gostado espero que tenham entendido aí é o que eu falei aí a respeito desse vídeo que eu tenho colocado eu apaguei esse vídeo já para não gerar tanta polêmica no canal e nem tanto é nem tanto dislike né porque dislike você sabe que é um ponto muito ruim bom espero que tenham gostado coisa vocês escrevam aí qualquer qualquer vídeo aí de de outros jogos aí vou deixar um box aí embaixo do a descrição do do o link do vídeo aí embaixo para vocês acompanhar as um box quem não viu é deixar o link logo aí e em qualquer jogo que vocês quiserem que eu faço é gameplay eu a medida do possível né que eu tenho um pouco tempo eu estou estudando eu vou trazendo aí pra vocês né bom espero que tenham gostado até o próximo vídeo eu vou deixar o próximo vídeo o próximo vídeo